O que vou fazer Onde a solitude me deixa amargo e frio Sem o seu calor, sem o seu amor, sem você Hoje joguei tanta coisa fora Mas deixei guardado um retrato seu Sobrou tanto espaço no meu pensamento De um sentimento que já foi tão meu Sem o seu calor, sem o seu amor, sem você Sem você, pra dividir os sonhos e ambições Sem você, um gosto, as cores e os mesmos sonhos Só você, pra dar sentido ao que perdeu o valor Só você, meu amor Hoje joguei tanta coisa fora Mas deixei guardado um retrato seu Sobrou tanto espaço no meu pensamento De um sentimento que já foi tão meu Sem o seu calor, sem o seu amor, sem você Sem você, pra dividir os sonhos e ambições Sem você, um gosto, as cores e os mesmos sons Só você, pra dar sentido ao que perdeu o valor Só você, meu amor Só você, meu amor Você, meu amor Meu amor Eu, 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 meu amor